Salve meu povo, começando mais um vídeo de reação aqui no canal E hoje a gente vai reagir a nova música do Teto Que se chama Fim de Semana no Rio Bora lá conferir Mano, a qualidade desses clipes não dá pra mim Eu sobrevivi, tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, dog e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima Diamante rosê, me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada É bom que os fios não me passa, que não arruma nada É caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrela E o fuzil, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa pussidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer, do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro, Aldemar gira o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar De viagem marcada, é só com a ida De brandesses comédia, com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá, lalá Tocando no Brasil, em todas as casas Que foda, mano Família, que obra de arte, mano Cara, os clipes da Trinta me encantam muito Eu viajo legal, assim Cada detalhe parece filme, mano A qualidade é absurda Eu nunca vi uma produção, assim A cena do perfume ali Que deixa o barulhinho do perfume Que encaixa na música A cena dele, tipo, filmando de frente Assim, como se ele estivesse guiando, né A câmera, enfim Muito foda, mano Muito foda Essas imagens do show Do rap E a letra dessa música é outra coisa que eu gostei muito Você vê que a letra tem uma emoção Conta ali, né Do diamante rosê O perfume mais caro e tal E aí vem a parte que eu achei muito foda Já faz 10 anos que eu tô na estrada Já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil Já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor na minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabia Sempre soube o que ia dar Quem diria que onde eu passasse ia encantar Parabéns a ele e a todos os envolvidos nesse clipe Que eu sempre vou exaltar Que, mano, sério Eu viajo muito nesses clipes, mano Não dá Família, me conta aqui o que você acha desse trampo Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda E de acompanhar lá nas redes sociais Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo